Fala meu povo, estamos de volta com o programa na Mira, um programa que é porrada de audiência. Rapaz, tu ia cair na cara. Ai, Baxi, cuidado, Baxi. Vem cá, Baxi, mostra aqui um negócio novo. Nosso querido amigo Rui Mendes está de calça nova. Aplausos para o nosso querido amigo. Ae, profissão de calça Rui Mendes. É isso aí, meu povo, todo mundo inovando, né? O Daniel Barbosa que trocou o visual, está com o cabelo novo aqui também. Minha gente, mas agora vamos falar de coisa séria. Tem ligação e tem WhatsApp, não é isso, meu diretor? Vamos para o WhatsApp aqui primeiro, aqui, baixinho, coloca aqui. Vamos para cá, coisa séria, meu povo. Bom dia, sou morador aqui do bairro São José 1, da rua Iranduba. É, Iranduba, eu acho, né? Ou é Iranduba? Acho que é Iranduba. Denuncia aí para nós, por favor. Boca de fumo, vulgo chapa. Nona Cicô não faz nada. Sumi... Rapaz... Sumiram, né? Sumiram. Nona Cicô sumiram. Parabéns pelo programa, muito obrigado, viu? Pelos parabéns, né? Mas, olha só, gente. Nona Cicô, a gente pede aí um... Que as pessoas, que os policiais possam passar lá com viaturas. Está aqui, gente. O endereço está aqui, meu povo. Está aqui o endereço. É lá no bairro de São José 1, na rua Iranduba. Iranduba. Tem até o nome do camarada. Vamos lá, vamos ajudar a prender esses vagabundos. Vamos ajudar a prender esses camaradas que estão atormentando a vida de moradores ali no local. Não é o que não dá, gente, para conviver com boca de fumo perto de casa. Aí não dá. Não dá, não. Não tem como, meu povo. Você está fazendo... Pensou? Está fazendo arroz ali, baixinho. Fazendo comida das crianças e de repente vem aquele cheiro de... Só droga, meu. Só droga, né? Que situação. A equipe do Batalhão Ambiental encontrou um criador clandestino de Quelônios no bairro do Jorge Teixeira, na zona leste da cidade. O caso aconteceu após denúncias anônimas. Quem tem as informações? É ela. É ela. Quem, baixinho? Quem? Bárbara Mitoso. O baixinho está bom, está meio apurado. Coloca aí na tela do Namir. O Batalhão da Polícia Ambiental conseguiu chegar até esse criador clandestino localizado na rua Valmarques, no bairro Jorge Teixeira 1, na zona leste da capital, através de uma denúncia anônima. Um homem de 37 anos foi detido dentro da própria residência. Lá tinham 39 animais de diferentes tamanhos e ele chegou a confessar para a polícia que esses animais, esses quelônios, eles vieram do município de Jutaí, no interior do Amazonas. E ele tinha, sim, a intenção de comercializar, de vender esses animais. Vale ressaltar que esse tipo de comércio, sem autorização dos órgãos ambientais, é considerado, sim, um crime, pode gerar multa e a pessoa pode até ser presa. Também vale ressaltar que somente neste período do ano já foram mais de 120 pessoas detidas, isso em diferentes tipos de crimes ambientais, inclusive. E o Batalhão Ambiental pede ajuda da população, inclusive, para poder denunciar qualquer tipo de crime ambiental. Pode ligar para o 181, a identidade vai ser mantida em segredo, somente neste período do ano também, mais de 400 quilos de carne de caça, que é outro crime ambiental também, que tem acontecido muito, infelizmente, tem crescido no nosso estado, mais de 60% de crescimento somente neste período, se comparar ao mesmo período do ano passado. Então, se alguém souber de algo ilegal, relacionado não só a esses animais, mas a qualquer tipo de crime ambiental, pode ligar para o 181, que é o número que está disponível aí para qualquer tipo de denúncia. Volto com você ao estúdio. Obrigado, Bárbara Mitoso. Que desperdício, minha gente. Coloca a imagem lá, Dudu. Não, a imagem lá, onde estavam os quelônios. Amigo, por favor, Gésio. Minha gente, olha o tamanho do tanque, nesse sol que está fazendo em Manaus de vez em quando, o camarada colocando a tartaruga ali para se refrescar. Meu povo, era eu que ia ficar de bumbuia se fosse eu aí, meu povo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. É ilegal. Mas que é gostoso uma tartaruga e uma iaçada, é gostoso. É legal. É claro. É legal. Mas é gostoso. É gostoso mesmo, sério mesmo. Vamos mudar de assunto? Homem tem a moto roubada por... Cadê o som? Isso, Ricardo. Vamos lá, suspenso, suspenso. Vamos ver aqui, ó. É gostoso. Vamos para cá, agora. Homem tem a moto roubada por criminosos no Novo Israel. Quem traz as informações é o Madeleine Modesto, o homem de sapato azul. Na tela do Namir. Eu estou diante do Edson Arantes do Nascimento. É esse mesmo teu nome? Não. Entenda, eu realmente, entenda, eu tive a minha moto roubada. Essa é a voz do Pelé. Essa era do Nascimento, é o nome do Pelé. Essa moto aqui, uma fã PHK9170, é dele. Ele é mototáxi. E no dia 8, na última terça-feira, por volta de 8 horas da manhã, ele estava fazendo os corres dele. Estava fazendo corrida. Foi quando chegou um cidadão e aí, te pegou lá e daí? Chegou até a minha pessoa e acionou uma corrida aqui na Cidade Nova. Aí eu, beleza, né? Estou trabalhando. Bora lá, chefe, onde é? Aí, Cidade Nova. Quando cheguei aqui, próximo atacadão, ele encostou a arma na minha cintura e falou, ó, tu já sabe o que é, né? Eu falei, beleza, mano. É o seguinte, pode levar a moto só. Não leve a minha vida, não me atire. Deixei em paz. Porque eu sou um pai de família. Ele, beleza, só me obedece. Aí, tá, eu segui viajo com ele e ele todo tempo com a arma aqui na minha cintura. No que eu dobro com ele na minha garupa, já tinha outro na esquina esperando. Aí, ele falou, aqui mesmo, para a moto e sai fora, não olha pra trás, senão vou te quebrar aqui mesmo na bala. Aqui mesmo na bala, vou te quebrar. Aí, mesmo assim, eu dei uns 10 passos ali pra trás e ele guardou a arma. Quando ele guardou a arma, ele saiu fora na moto e pegou o outro lá na frente. Mas, pô, milagre de Deus, que Deus entregou a minha moto de volta. Já tinha adulterado a moto, né? Já, ele bagunçou na minha moto todinha. Já tinha pintado a descarga, já tinha bagunçado? Tinha a boca à frente, tirou tudo aí. Modificaram a moto? Modificaram todinha. Eu só conheci ela por causa do chassi e a placa que eles modificaram. O roubo aconteceu na rua Estrela de Davi, no bairro Novo Isael. Mas, imediatamente, o pessoal do 6º Distrito Integra de Polícia, juntamente com o pessoal do 18º, caiu em campo e recuperou a moto. Aqui está o documento de entrega. Já vai receber a moto, né? Tá aqui a chave, essa. Tá aqui a chave? Essa. Agora, tô indo na roubo de furto para baixo nesse documento. Eu, graças a Deus, primeiro agradeço a Deus, depois a polícia, né? Que me deu essa força demais, ó. Senão, até hoje, eu era um deles sem a minha moto. E perigoso perder a vida também. Demais, ó. O importante. O Edson Arante do Nascimento. Tu joga bola, Edson? Jogo não, mano. Joga não, né? Encostei por causa de um golpe. Como foi esse nome aqui? Me fala agora. Isso foi o Spy, né, mano? É uma longa história. É uma longa história. Bicho, realmente, bicho. São tantas emoções. Quer dizer que o Edson Arante do Nascimento foi roubado em Manaus. Manaus, Amazônia, Brasil. Manaus, Amazônia. Realmente, entendeu? Eu fui roubado, entendeu? Mas, realmente, eu peguei minha moto de volta. As imagens são de Shell. Reportagem de Wanderlei Modesto Homem do Sapato Azul para o programa Na Mira. Ei! Valeu, Wanderlei. Roubaram o Pelé aqui em Manaus, meu povo. Que situação. Vamos pra cá. Vem pra cá, baixinho. Vem pra cá que tem denúncia no WhatsApp. Coloca aqui, coloca aqui. Aqui no bairro da União da Vitória, quase no final da Rua 27, está virando uma boca de fumo e a polícia não faz nada. Minha gente, o que nós recebemos de denúncia, onde estão abrindo aí bocas de fumo, não é pouca não, minha gente. É incrível como o tráfico está dominando, tem tudo quanto é canto. Que situação, meu povo. A gente pede adeus aí também, né, e a nossa Secretaria de Segurança Pública que alguma coisa possa ser feita, porque não dá, minha gente. Não dá. Vamos pra cá, vamos mudar de assunto. Mais uma fase da Operação Cruzada Norte foi deflagrada, resultando na prisão de quatro elementos, né, e o fechamento de cinco desmanches clandestinos na zona norte de Manaus. Nós vamos falar com a Bárbara ao vivo, né, meu diretor? Coloca aqui a Bárbara aqui pra mim na tela. Conta pra gente aí essa situação dessa nova fase da Operação Cruzada Bárbara. Olá, bom dia novamente, Luiz. É isso mesmo, essa foi a segunda fase da Operação Cruzada Norte. Veículos, 25 oficinas foram fiscalizadas. Dessas cinco, dessas 25, cinco foram fechadas, né, foram lacradas, porque há suspeita de que elas funcionavam como desmanche de motocicletas roubadas. Inclusive, durante essa fiscalização, três pessoas foram presas pelo crime de receptação, que é quando a pessoa compra algo roubado, e é conivente com isso, né, não se importa de estar adquirindo ali um bem roubado. E também, uma pessoa foi presa em cumprimento de mandado de prisão, suspeita de integrar uma quadrilha de roubo de veículos. E tudo isso foi na zona norte da capital, né, em alguns bairros da zona norte da capital. E essa é a segunda fase. A primeira fase foi deflagrada no final de semana passado, onde 27 pessoas foram presas. E deve continuar aí, deve ter mais fases aí pra frente, viu, Luiz? E a gente vai continuar acompanhando. Volto com você. Obrigado aí, Bárbara Meitoso. Importantíssimo o trabalho da BFV, né? Quero agradecer até aí pela parceria de sempre com o delegado Cícero Túlio, que tá sempre aí conosco, aparecendo aqui na tela do Namir. Agora nós vamos pra WhatsApp de novo. Baixo, vem cá, Baixo, vem cá. Tá longe por quê? Vem cá, vem cá. Bom dia, mano. Eu quero denunciar aqui na feira do Monte Pascoal. Tá tendo muito assalto a partir das oito horas da noite, tem como vir mandar uma viatura dar uma volta por aqui? Nossa, querida polícia, pessoal da Rucão, da Força Tática, vamos dar um apoio pro pessoal lá do Monte Pascoal. Vamos ajudar lá o pessoal que são feirantes ali, tiram ali o seu pão de cada dia e precisam desse trabalho e precisam trabalhar. Porque se rouba a mercadoria, rouba os camarada, aí não tem com o que trabalhar, né? Que situação. Vem pra cá, meu chico. Comigo aqui, ó. Nós vamos pro rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Já, já. Já, já. Não cortou? Já, já. Corta, Gisiel! Não, não cortou? Obrigado.